Começando mais um vídeo aqui no canal em parceria com o Telecine e hoje eu decidi fazer algo diferente. O tema de hoje são filmes de terror que estão lá no catálogo do Telecine. Vocês vão perceber que eles têm vários filmes de tempos e épocas diferentes, subgêneros do terror bem divertidos de assistir e tem muita opção por lá. E eu coloquei aqui na lista 10 dos meus filmes de terror que eu mais gosto, que estão lá no catálogo do Telecine. Vocês já sabem, já que eu acompanho aqui o canal, que o Telecine tem mais de 2 mil filmes no catálogo deles. Vocês conseguem encontrar uma organização tanto por gênero como também por listas criadas pelos próprios especialistas do Telecine. Vocês podem acompanhar as listas que eu estou fazendo aqui no canal e também lá no meu Instagram e Twitter em arroba gzgustavocruz. E eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Lembrando que vocês podem realizar o cadastro de vocês no Telecine através da internet e os 30 primeiros dias são gratuitos. Então, aproveitem e bora pro vídeo. Na plataforma do Telecine vocês vão encontrar diversos filmes de terror e vários personagens que vocês já encontraram algumas vezes. Então, vocês vão ver filmes como, por exemplo, O Chamado, Atividade Paranormal, Halloween, até mesmo O Jason vocês vão encontrar por lá. Mas eu decidi fazer uma lista aqui dos filmes que mais me agradam. Filmes que eu gosto de assistir quando o assunto é terror. E eu gosto bastante desse gênero, então a gente pode falar dele cada vez mais aqui no canal. A primeira indicação que eu tenho pra dar pra vocês é de um filme nacional de terror. Olha só que legal. A gente acaba sempre pensando o cinema nacional como uma única unidade e isso está extremamente errado. O cinema nacional é bastante rico, tem diversos temas e filmes de gênero. Então, é legal a gente abrir a nossa mente em relação a isso. E o primeiro filme que eu indico pra vocês é o As Boas Maneiras, da Juliana Rojas, com o Marco Dutra na direção. Esse filme aqui é bastante interessante. Ele conta a história de uma mulher que é contratada como babá. É a Isabel Zua que faz esse papel. Ela é contratada para cuidar e ajudar a Marjorie Orestiano, que está grávida. Até que certas coisas estranhas começam a acontecer dentro daquela casa. A relação delas fica cada vez mais intensa. E aquilo que a gente esperava ver dentro do filme, digamos assim, não se concretiza dentro dessa história. É um filme bastante interessante, bastante corajoso. Ele vai pra um lugar que ninguém imagina e por isso é tão interessante. Ele também faz uma grande mistura com uma linguagem de contos de fadas em um movimento para o terror. Muito parecido, por exemplo, com o que o diretor Ari Aster fez com o Midsommar. Então, a gente tem aquela estrutura de contos de fadas, uma coisa Disney. E a gente está vendo um filme de terror. Então, essa brincadeira funciona muito. As duas atrizes estão incríveis. Na verdade, o elenco inteiro que vocês vão ver no filme é muito bacana. Mas as duas protagonistas estão simplesmente maravilhosas. As personagens são muito interessantes. E o caminho que os dois diretores decidiram traçar com essa história também é muito legal. Então, As Boas Maneiras é um filme de gênero, um filme de terror. E eu acho que todo mundo que curte esse gênero vai gostar bastante dessa obra. Porque ela manipula as nossas expectativas de uma forma deliciosa. Então, fica aqui a minha recomendação para vocês. A minha segunda recomendação é de um filme de terror que fez bastante barulho nos últimos tempos. Que é o It, a Coisa. Uma adaptação do Stephen King. Quem aí ainda não viu um filme adaptado do Stephen King? It, a Coisa foi um filme que chamou bastante atenção. Esse é um daqueles filmes que mistura tanto o gênero do terror. Mas também aquela estrutura das crianças, da camaradagem entre eles e a infância. Então, é um filme muito gostoso de assistir, por incrível que pareça. O Pennywise também foi muito bem realizado. Então, é um filme que não só te dá alguns sustos. Por mais que tenha ali uma estrutura bastante próxima de vários jump cuts. Mas que também tem uma estrutura muito legal de acompanhar. É um filme que conta essa história de uma forma bastante interessante. Por mais que tenha o It, a Coisa 2. Eu acredito que esse filme se sustente por si só. As crianças estão muito bem. É um filme que vai te assustar diversas vezes, mas ao mesmo tempo vai ser uma experiência gostosa. Digamos que você vai ter aquela sensação nostálgica dos anos 80, em que as crianças saiam nas ruas, se divertiam. E tudo isso é levado, é claro, para um lugar extremamente perigoso dentro de It, a Coisa. Afinal de contas, o Pennywise adora crianças. A terceira indicação que eu dou para vocês é de um dos diretores mais interessantes do gênero nos últimos tempos. Ele não só está dirigindo ótimos filmes, como também produzindo diversas coisas interessantes para o gênero do terror. Eu estou falando do filme Us, ou Nós, do Jordan Peele. Jordan Peele que começou a sua carreira com um sucesso absoluto no filme Corra. Ele chegou com Nós, um filme ainda mais ousado. Um filme que brinca bastante com o subgênero do terror de Doppelgangers, o grande tema do filme. E ele é muito divertido. Fora que esse é um filme de terror com grandes atuações. A Lupita Nyong'o está simplesmente absurda dentro desse filme. Afinal de contas, ela tem que interpretar tanto a sua versão boa como a sua versão má. E isso dá para ela muito espaço para criar. Ela pôde trazer muito para a sua atuação com esse projeto. O Jordan Peele sabe muito bem como contar uma história. Ele é um fã absoluto do gênero do terror. E ele sabe como não só criar as estruturas que nós gostamos de ver no terror. Aquelas expectativas são sempre atendidas quando a gente está assistindo um filme do Jordan Peele. Mas ele também traz um novo olhar. E ele tem muito a dizer. E por isso é tão prazeroso assistir os seus filmes. Porque ele é um diretor muito criativo. Que gosta de trazer uma nova visão para o gênero do terror. E isso é sempre muito interessante. Então fica aqui a minha recomendação para quem ainda não assistiu. Tanto It é a Coisa como Nós são filmes de bastante sucesso. E que muitas pessoas assistiram. Assim como o nosso quarto colocado. Um lugar silencioso. Para quem gosta do gênero do terror. É muito divertido assistir filmes que brincam com certos aspectos. De uma forma que a gente não estava acostumados a ver. Um lugar silencioso. É um filme que trabalha muito com o silêncio. O terror está no que não é falado. No que nós não ouvimos. Então tem uma questão atmosférica nesse filme que é maravilhosa. Fora que além de ser uma história interessante. Uma trama que envolve a gente desde o começo. Essa questão do silêncio é realmente muito especial. E é importante que vocês assistam esse filme sem distrações. Que vocês foquem de fato na experiência. Porque ela vai ser muito recompensadora. A tensão criada através do silêncio é algo realmente especial. É algo único aqui desse filme. E fica aqui a minha recomendação para vocês. O segundo filme está para ser lançado. Então é bem legal assistir um lugar silencioso. Foi um grande sucesso. Muitos inscritos aqui do canal pediram para eu falar desse filme. Então fica aqui a minha recomendação para vocês. A minha quinta indicação. Para quem acompanha aqui o canal há algum tempo. Sabe que eu não sou um grande fã do Zack Snyder. Mas Madrugada dos Mortos. O remake de Madrugada dos Mortos. Feita pelo Zack Snyder. É de fato um filme de zumbi maravilhoso. É um filme muito bom. Na minha opinião é a melhor direção do Zack Snyder na sua carreira. Madrugada dos Mortos é um filme de zumbi. É aquela coisa que a gente já está de certa forma acostumados a ver. O mundo começa a cair num declínio rápido. Em que as pessoas começam a cair mortas. E depois levantar e querer comer as outras pessoas. E esse gênero dos zumbis ele é muito rico. Ele faz diversos comentários sociais que a gente consegue ir percebendo. Aqui no caso do Madrugada dos Mortos. Eles se escondem em um shopping center. E enfim. Vocês já podem ir imaginando o caminho que a história quer tomar. O Zack Snyder ele sabe muito bem como gravar a ação. E aqui no caso como os efeitos especiais são usados de forma bastante prática. Então é um filme muito visceral. É um filme com bastante sangue. Mas ele é muito divertido de acompanhar. É uma história muito bem contada. Então fica aqui a minha indicação para vocês. A minha sexta indicação é o que nós podemos dizer. Que não é o primeiro filme de zumbis já feito. Mas talvez seja o filme que definiu tudo que a gente vê sobre zumbis até hoje. Definiu uma quantidade absurda de filmes que vieram logo depois dele. Que é o A Noite dos Mortos Vivos do George Romero. Um filme lançado em 1968. E é maravilhoso esse filme. Porque aqui a gente vê o gênero dos zumbis do terror. Na sua essência. Nascendo de certa forma. Ou pelo menos sendo usado. Sendo utilizado de uma forma maravilhosa e genial. É claro. É um filme mais antigo. E nós já estamos um pouco mais sedados. Digamos assim. Em relação ao terror. Mas é bom quando vocês forem assistir essa obra. Perceber que sem ela. Os outros filmes. Que nós acabamos vendo. E até séries sobre zumbis. Não teriam sido feitas. Então aqui é começo de tudo. Onde a gente começa a ver esse gênero sendo usado. E foi um grande sucesso. O interessante é que esse filme. Ele quebrou diversas barreiras. E uma delas foi ter um protagonista negro. Isso desde aquela época. Foi algo que sempre foi comentado. Inclusive em uma entrevista do George Romero. Ele disse que na verdade. É claro. Isso se tornou um ponto positivo do filme. Virou uma crítica social. Algo que nem ele ao menos almejava na época. Ele escolheu o ator negro para ser o protagonista. Justamente por ser o melhor ator. Entre todos aqueles que ele tinha a sua volta. Mas isso é legal também. Porque o filme acaba ganhando novos significados. Com o tempo. Então ele foi um diretor que conseguiu. Desde o começo. Trazer para os seus filmes. Questões que inspiraram muitos outros diretores. Então a noite dos mortos vivos é uma experiência maravilhosa. Fora que os personagens são daqueles que a gente gosta de ver sofrendo. Porque são aqueles personagens irritantes do gênero do terror. Que a gente não consegue entender porque eles são daquele jeito. E isso também faz parte do gênero. É uma forma divertida do gênero ser desenvolvido. Então fica aqui a minha recomendação para vocês. Na sétima recomendação a gente vai para um outro lugar. Que é o filme A Mosca do Cronenberg. Vocês já devem ter percebido com a lista até agora. Que eu não estou fazendo indicações daquele terror mais óbvio. São filmes que brincam com diversos subgêneros. São filmes que experimentam dentro do gênero do terror. E A Mosca, digamos assim, que é um filme que você dificilmente espera aquilo que vai encontrar. Você vai se surpreender com o caminho grotesco que o filme toma. Ele vai para um lugar de extremo incômodo visual. É algo bastante interessante de assistir. Fora que o filme é muito bem feito. Os atores estão ótimos. A história é muito bem contada. E o Cronenberg é um diretor que gosta de explorar questões diferentes. Ele gosta de ir para lugares que outros diretores não teriam a coragem de ir. Então fica aqui a minha recomendação para vocês. Basicamente é um filme em que um cientista está desenvolvendo uma tecnologia de teletransporte. Só que as coisas começam a dar muito errado na vida dele. Quando ele faz um teste e uma mosca está também dentro daquela tecnologia. E enfim, não vou dar mais detalhes. Porque é interessante vocês irem assistir. Esse é para aqueles fãs de terror que gostam de ver coisas grotescas na tela. A oitava indicação é o filme Corrente do Mal, do David Howard Mitchell. Esse filme é um dos meus favoritos da nova geração. Ele também, na minha opinião, fez um certo sucesso interessante. E a ideia do filme é simplesmente genial. Onde o terror, o inimigo, ele vem até você sempre. Ele sempre vai estar te perseguindo em diversas formas. Só que sempre em uma velocidade muito lenta. Não existe nada mais horripilante do que uma pessoa vindo na sua direção. Sem estar correndo. Uma pessoa vindo bem lentamente. Só que o fato de você não conseguir escapar dela. Dela sempre tomar diversas formas é ainda pior. Dentro desse filme aqui, o que acontece? As pessoas são amaldiçoadas. Elas passam a maldição uma para a outra. E é um conceito bem interessante. Bem único aqui desse filme. Fora que esteticamente, esse é um filme com um traço muito forte do diretor. Então eu adoro filmes de terror que são muito bem dirigidos. Que são muito bem contados. Que tem uma atmosfera muito clara. Uma coisa envolvente. E esse filme aqui tem isso. A trilha sonora é muito boa. As cores. A forma com que o diretor conta mesmo a história é maravilhosa. E a gente fica muito tenso com todas as situações dentro desse filme. Fica aqui a minha indicação para vocês. Corrente do Mal é um filmaço. Essa dica aqui é para aqueles que são saudosistas. Aqueles que gostam de saber o início de um gênero. Aqueles que gostam de ver como o gênero foi se desenvolvendo. Então vocês conseguem ver no Telecine dois grandes clássicos. Que é o filme Frankenstein e o Drácula. Os dois filmes foram lançados em 1931. E assim, por mais que sejam dois personagens que a gente já tenha visto em diversos contextos. Até fora do gênero do terror. É muito legal assistir esses filmes. Porque é uma forma de visitar não só esses personagens. Mas como o terror foi evoluindo. Como diversas estruturas daquela época continuam até hoje muito potentes. É claro, é um filme antigo. Como eu disse, o gênero do terror. Ele faz com que você fique cada vez mais preparado, digamos assim. Pra não se assustar. Mas é o tipo de filme que você assiste com um sorriso no rosto. É o tipo de filme que você fica completamente apaixonado pelo gênero. Isso aqui é pra quem realmente gosta de terror. Frankenstein e Drácula, de 1931. São filmes maravilhosos, antigos. E eu acho isso uma das coisas mais legais do Telecine. Que vocês conseguem assistir tanto lançamentos. Então tem vários filmes de terror que vocês vão assistir lá. Que saíram há pouco tempo do cinema. Filmes bem legais, continuações também. Mas vocês também conseguem ir lá no passado. Isso não só no gênero do terror. Em vários outros, né? Então é uma forma legal de navegar pela história do cinema também. Isso eu acho que é sempre algo muito positivo. É um exercício muito legal de se fazer. Pra todo mundo que gosta da sétima arte. A minha última indicação, digamos assim que ela é a décima, décima primeira. Já que eu indiquei dois filmes na última agora. Não é especificamente um terror convencional. Mas, na minha opinião, o tema do filme. E a forma com que esse tema é explorado dentro do filme. É aterrorizante. Que é o filme A Casa que Jack Construiu, do Lars Von Trier. Basicamente, a gente acompanha a história de um serial killer através do seu ponto de vista. Então, o Lars Von Trier, que é um diretor bastante polêmico. Mas também muito talentoso. Ele nos leva pra dentro da mente de um assassino. E a forma com que ele trabalha isso. A forma com que ele lida com as mortes. Ele lida com as questões desse assassino. São realmente impressionantes. É um baita filme, na minha opinião. Um filme muito bem construído. Mas é pra quem tem bastante estômago, digamos assim. É um filme muito pesado, né? Tem situações dentro desse filme aqui. Que muito filme do terror, digamos assim, mais convencionais. Ficam no chinelo. Porque A Casa que Jack Construiu é um filme, assim, bastante afrontoso, digamos assim. E basicamente é isso, pessoal. Eu adoro o gênero do terror. Eu acho que ele pode ser explorado de diversas formas. Existem vários subgêneros. Tem momentos que a gente vê filmes que eles têm uma pegada um pouco mais clássica. Uma pegada mais convencional. Às vezes, é claro, os filmes usam de truques mais baratos, né? Pra assustar os espectadores. Tem gente que gosta mais. Tem gente que gosta menos. Mas o que eu acho legal é que, por mais que muitas vezes esse gênero, ele seja, digamos, colocado como um gênero inferior aos outros. Na verdade, ele é um dos que possibilita a gente a falar sobre as coisas mais interessantes na Terra, né? Porque a partir do momento em que você usa as regras e entende as regras do jogo, você pode falar sobre outras coisas, né? Fazer críticas muito profundas através do gênero. Então, eu acho que isso é essencial do terror. Eu sou um grande fã. Eu adoro quando diretores que conhecem esse gênero sabem navegar dentro dele e levar a gente pra experiências que a gente não estava esperando. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Lembrando, o Telecine tem mais de dois mil filmes. Eu sei que eu já falei isso mil vezes aqui. Mas esses dois mil filmes, como eu disse na parte do Drácula e do Frankenstein, vocês podem navegar pela história do cinema dentro do Telecine. E isso é algo muito interessante de se oferecer. Os 30 primeiros dias são gratuitos pra novos assinantes. Vocês podem assinar e assistir tudo pela internet. Tem várias listas por lá. Eu tenho uma playlist aqui no canal com todos os vídeos que eu fiz até agora. Tem muitas opções pra vocês. Filmes diversos, de várias épocas, de vários países, de gêneros diferentes. Nesse aqui, eu decidi focar no gênero do terror. E nos próximos, se vocês acharem legal, eu posso focar em outros gêneros também. Mas é isso, pessoal. Sempre com lançamentos, sempre com filmes bastante interessantes pra história do cinema. Então, fica aqui a minha dica pra vocês pra assinarem o Telecine. E a gente se encontra no próximo vídeo.